Outro de preto e outro de preto também E outro de preto Acho que é uma camisa de TV preta com branca Acabou no motoboy aqui A gente pegou aqui Preto aqui do Boltsal Perto do canal Vou mandar uma foto aí Hum? Olha, dizem que a crise está tão grande Que lá na Bahia estão fazendo macumba Com caldo de quinó Só que no caso aqui é caldo de boi E no lugar de farinha da amarelinha Que é cara, 10 reais É um pacote de fogo Vendo micro-ondas, está funcionando tudo normal Só não acende aqui o relógio E também não esquenta alimentos Mas o resto, tudo tranquilo Ok, interessados Falar em box Sheila falou aqui no celular agora Sheila, mandou um abraço para a senhora Sheila falou no celular aqui Mandou um abraço para a senhora, um cheiro Sheila, Sheila A menina é novinha de manhã Sheila, ela está escutando pouco agora Menos do que da outra vez Como uma papa moada Está vendo? Ei, ei Está bem começar a fazer tudo? Está elegante demais, dirigir Eu estou feliz porque gostou da igreja hoje Ele está aprendendo a andar nesse cara também Ele brinca de esmagamento Esmagar as coisas Está esmagando o que, papai? Sem pipoca Rapaz, é como desacreditado A água mola em bandeja de gelo na geladeira Fica dura A água mola em bandeja de gelo na geladeira A água mola em bandeja de gelo na geladeira Obrigado.